Chegar lá é o que todos querem, mas o que é chegar lá? Dinheiro, sucesso, fama? E se chegar lá for ser melhor a cada dia? Superar todos os limites? Será a melhor versão de nós mesmos? Eu consegui tudo o que eu imaginei um dia. Vou continuar crescendo, me aprimorando, melhorando mais a cada dia. E agora vou conquistar algo que um dia eu tive que abrir mão. Venha para o Claretiano, a faculdade que é mais por você. Claretiano